Mas hoje eu quero mandar uma mensagem para uma parcela pequena, né, esses filhos adotivos do pai da mentira e dizer pra vocês, eu chorei muito, eu tive depressão em 2019, eu pensei em morrer por tantos ataques que eu sofria da mídia e eu cheguei só querendo fazer o bem, como muitos aqui, né, fazem o bem e sofrem. Eu cheguei aqui só pra fazer o bem e infelizmente eles atiravam pedradas, falavam mal das minhas filhas, chegaram a falar mal da minha filha que estava completando, às vésperas de completar 12 anos, uma jornalista usou uma palavra de baixo calão com a minha filha, isso entristece o coração de cada mãe. Mas eu quero dizer pra vocês que hoje eu sou a mulher que eu sou, eu me tornei a mulher forte que eu sou, graças a pedradas de todos vocês. E hoje eu tenho até que agradecer, porque se eu não tivesse passado por todas essas dificuldades, hoje eu não estaria ali lutando fielmente com unhas e dentes pelo que eu acredito, pelo que eu quero fazer pelo meu Brasil. Então eu estou aqui pra passar uma mensagem pra vocês, que vocês que estão aqui e que pensam em se candidatar, as pedradas virão. O assassinato de reputação vai acontecer sim, mas não percam as esperanças, porque nós devemos confiar no nosso propósito, nós devemos confiar na nossa missão, nós estamos aqui porque Deus, Deus permitiu estarmos aqui. Legenda Adriana Zanotto